Pessoal, a greve dos caminhoneiros parou, certo? Nós estamos aqui, nós vamos reivindicar nossos direitos. Através dos motoqueiros e também dos caminhoneiros, nós vemos que a força está unida, e nós somos a força. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje vamos fazer uma greve agora, agora é nós, nós o povo brasileiro, o povo da família. O que nós vamos fazer? Uma greve, vamos deixar de comer feijão por quatro meses. Ninguém compra mais feijão, até o feijão despencar novamente. E depois nós vamos passar para a carne, até a carne despencar. Vai chegar um dia que ninguém vai comprar e pagar mais nada, vai ser moeda de troca. Você trabalha para mim e eu te dou um quilo de feijão. Eu trabalho para você, te dou um quilo de arroz. Eu trabalho para o outro, eu carpo ali o quintal para o outro, ele me dá uma saca de arroz. Então vamos unidos assim fazer essa greve, para poder nós ver nossos direitos. Saímos da escravidão. Nós vamos fazer isso.